E aí, rapaziada, MCB7 na voz. E aí, Jatapinho, juntamente, Jardim Peri, Elisa Maria. Aí, juntamente, Elisa Maria e o Peri. Tudo grudado, nos temos uma sintonia. Médio, agora juntamente com ele, viu? Não grita. Os menor, já sobrava anel. Aí, você tem um desejo nessa vida. Se não já persistente, sempre conquista. Ou faça seu papel. Ou seja, mais um ré. Sorri no toque de uma bequiga cinza. Na minha garocu, um brother da antiga. Longe me imaginei. Longe me imaginei. Passei na rua de quem me desmerecia. Olhe o lelê hoje, foi quem seria. Longei quem me escutei. Da curteu a coideiro sonho. Determinação. Tem meu torpedão. Joelho no chão. Fé na luta irmão. Tá ruim a concessão. Não tem par de lição. Vou ter meu foguetão. Vou ter meu foguetão. Determinação. Tem meu torpedão. Joelho no chão. Fé na luta irmão. Tá ruim a concessão. Não tem par de lição. Vai chegar o torpedão. 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 Vai chegar o torpedão.